Gente, esse cara do camarão passa aqui todo dia, olha só, vocês vão ver como que vai ficar aí no vídeo, alto pra caramba Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Ju, se você ainda não me conhece, aqui eu falo sobre viagens, experiências e o que mais puder ajudar de alguma forma Dividindo o meu dia a dia, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o hotel urbano, é confiável? Devo comprar? E aí, o que vocês acham? Então eu vou falar tudo sobre a empresa e no final vou dar a minha opinião sincera e falar se eu comprei ou não Então fica aí até o final pra conferir Como que o hotel urbano nasceu, né? O hotel urbano ele nasceu há 9 anos, em janeiro de 2011, como uma empresa de viagens online E era chamado hotel urbano Com o passar dos anos ela foi ganhando um reconhecimento e um espaço no mercado E aí em 2014 ela foi considerada um dos maiores negócios online do Brasil e a empresa mudou o nome pra HURB Com o intuito de internacionalizar a marca Já em 2019 ela se tornou a primeira agência de viagem online a receber o selo de Disney Select E vale lembrar que desde sempre a urb trabalha com promoções de baixo custo Pra destinos, seja nacional ou internacional E só agora, né? Em 2020, que no meio da pandemia, enquanto outras empresas diminuíram as suas propagandas Eles continuaram com as suas ofertas agressivas pra atrair o consumidor E isso deu um burburinho, né? Deu o que falar O ponto forte das vendas do hotel urbano são as vendas de hospedagem Segundo eles próprios, tipo, a cada 5 segundos uma venda é fechada com o hotel urbano E de acordo com o próprio fundador, numa live feita por eles, que tem mais de 2 horas E eu vou deixar o link aqui embaixo dessa live, que tá muito boa Ele falou que na primeira semana do coronavírus, que foi tipo um caos Eles cresceram muito, né? Em março Então tava muita gente reclamando, falando da alta do dólar, pedindo dinheiro pro governo, enfim E eles enxergaram ali a oportunidade de crescimento, né? Então o que eles fizeram foi intensificar as vendas e as propagandas Fechar parcerias pra garantir que as vendas deles estariam acontecendo normalmente Então assim, pra quem quer comprar A dica mais importante que eu posso dar é pra vocês lerem todos os termos e as condições do pacote Porque assim, o reclamo aqui tá lotado de pessoas insatisfeitas Só que foram pessoas que não leram corretamente Então lá no pacote tá tudo especificado, todas as condições E isso é muito importante que vocês leiam Todos os pacotes, eles são super detalhados, bem descritos e explicados Por exemplo, um pacote de Orlando que eu vi Ele tinha todas as condições, inclusive a visão do que não poderia viajar individualmente Os pacotes, eles são ativados com no mínimo a compra de dois vouchers Então tem que ser de dois pra cima Então as condições de cancelamento, de período válido pra viajar Todo o regulamento tá certinho Então assim, eu também recomendo que vocês vejam do computador Porque no computador tem mais detalhes do que no celular e no aplicativo E eles também inseriram um gráfico com histórico de preços pra oferta O que é muito interessante pra você ficar de olho Porque é um gráfico detalhado dos valores já lançados de cada promoção Então ali você consegue ver qual foi o menor valor e qual o valor que tá agora Bom, antes de eu continuar, para tudo E já se inscreve no canal e dá o curtir se você gosta desse assunto de viagem Porque me ajuda muito a continuar criando conteúdo aqui pra vocês O dono do hotel urbano ainda falou que nesse período é muito mais fácil eles comprarem um concorrente do que falir Então é um dado que vale a pena de vocês saberem Bom, uma outra coisa que eu vi também em muitas reclamações do hotel urbano Era sobre prazo E aí falavam assim, ah, falta três meses pra eu viajar e eu ainda não recebi nada Três meses da minha primeira data e eu ainda não recebi nada E isso é um dos motivos de maior reclamação E é algo muito específico no regulamento Que eles mandam até 45 dias antes da primeira data Então eles não têm que mandar três meses antes Eles têm que mandar 45 dias antes da primeira data Então muito, né, do ruído ali de informação É realmente porque a pessoa não leu, né Então é importante que realmente tudo seja lido nos seus detalhes Pra garantir que nada vai passar despercebido e que você vai ficar satisfeito E aí quando você entrar no pacote você consegue ver o regulamento O pacote, o que tá incluso, como utilizar e muitas outras informações Inclusive prazo pra cancelamento e condições de cancelamento E a maior questão do hotel urbano é que o pacote ele começa com um valor bem baixo E vai aumentando com o tempo conforme a demanda Então eles podem aumentar o valor sem aviso prévio E uma coisa que eu sempre falo é tipo Se você quer muito uma oferta Garante já o valor e depois você tenta cancelar É melhor do que você não comprar e se arrepender Bom, um ponto que muita gente tem dúvida Se questiona sobre os pacotes e a oferta É quanto ao período O público que a empresa procura São pessoas que têm disponibilidade de viajar, né Em baixa temporada Então que possuem uma flexibilidade pra agendar a sua viagem com uma antecedência pequena Já que, né, eles podem confirmar a sua viagem com pouco mais de 40 dias de antecedência E eles buscam pelo menor preço acima de tudo Mas eu vou adicionar uma dica Hashtag Dica da Ju aqui Que, né, pode não dar certo em todos os casos Mas, é, grande maioria dá Com 45 dias antes eles vão te mandar uma proposta Então, quando eu comprei, né, pra bonito No ano passado Eu já ia tirar férias em abril E aí eu mandei três opções de data Sendo a primeira bem no início de abril Então eu já iria saber, tipo, quando eu ia viajar, né No final de fevereiro E foi exatamente o que aconteceu No final de fevereiro, né, meado de fevereiro Eu já sabia exatamente a data que eu ia viajar E foi a primeira opção E no hotel urbano também Você não tem uma mega autonomia pra definir voo Nem hotel, né Que eles já informam um hotel ou similar E o serviço que eles fazem Que eles fazem é justamente pra garantir a maior galera Ali com os preços diferenciados, né Então Eles mesmo, né, já falaram Que eles fazem muitas parcerias E às vezes eles fretam a boa parte do avião Apenas com viajante do hotel urbano Ou fecham um hotel com viajante, né, do hotel urbano Sobre o hotel Como eu já falei, né A ruby não te dá escolha quanto ao voo A ruby não te dá escolha se vai ter escala Se não vai ter escala, tal, tal, tal O que eles fazem é conseguir, né, os valores mais atrativos, mais baixos E te oferecer aquele valor pra ver se você aceita Eu fui pra Bonito Com eles Eu saí do Rio Fui pra Campinas E de Campinas pra Campo Grande Foi bem tranquilo Eu não tive que esperar muito na escala Eu acho que foi, tipo, uma hora no máximo E... Então eu não perdi nada da viagem E assim como voo A hospedagem também foi escolhida por eles No meu caso foi exatamente o hotel Que tava discriminado na promoção Mas pode ser o similar E ele era bem perto do centro de Bonito Ele era bem localizado Com um ótimo café da manhã E foi muito, muito bom E eu também já ouvi Alguns viajantes Dizendo que eles pediram hotéis mais perto de outros lugares É, tipo, pediram pra trocar, né E eles conseguiram transferir sem custo extra E bom, como eu sei que eu vou viajar? Quando eu vou viajar? Quando você compra no cartão de crédito ou débito Você já envia um formulário Com três datas Que você pretende viajar E eles te enviam uma confirmação Em até 45 dias antes da primeira data selecionada Pra você aceitar ou não Se você fez a compra no boleto bancário Isso é um pouco diferente E você só vai poder enviar essas datas Depois de pagar todas as parcelas E o intervalo entre as três datas sugeridas Precisa ser de pelo menos cinco dias Dez não, né? Cinco E isso é uma dúvida que, tipo, muita gente pergunta Cinco dias de diferença entre a ida Ou seja, você pode escolher, por exemplo, 21 do 5 e 27 do 5 sem problema nenhum Contando um pouquinho da minha experiência pessoal Eu fui pra Bonito no ano passado Como eu já comentei E foi perfeito Eu paguei 1.378 por duas pessoas Ou seja, cada uma pagou 689 Com aéreo, hospedagem e com café da manhã A gente não teve nenhum problema Em todo o período E a nossa viagem foi perfeita Assim, o hotel era ótimo A gente conseguia ir a pé pro centro de Bonito E o voo também foi maravilhoso Então eu recomendo muito ir pra Bonito com o hotel urbano Principalmente se você tem 30 dias de férias Ou 21 dias de férias E mais alguns dias de banco de horas Ou alguma coisa desse tipo No nosso caso a gente colocou três datas em abril mesmo E a primeira data a gente já aceitou Que era no iniciozinho de abril Porque ficou ótimo pra gente E aí a gente manda a confirmação E aí eles já emitem o voo E já te avisam que o voo foi emitido e tudo mais E aí você, no meu caso né Eu já tava fechando os passeios antes Eu já tava fazendo roteiro E finalizei com os passeios Bom, e muita gente me pergunta Se eu recomendo ou não o hotel urbano E eu vou falar por mim Eu recomendo pela experiência que eu tive E por amigos que eu conheço Que viajaram com o hotel urbano também E além disso, como muitos de vocês querem saber Eu comprei pra ir pra Orlando no ano que vem E eu tô muito ansiosa né Por essa viagem Realmente eu não esperava conhecer a Disney já no ano que vem Mas eu comprei E apesar de muita gente me perguntar Se eu recomendo ou não No sentido de comprar Eu sempre falo isso pra todo mundo Eu não tenho como Falar pra você Se você deve comprar ou não Porque eu não tenho As finanças da empresa aqui Pra abrir e falar pra você Se realmente eles Têm a possibilidade de falir ou não O que eu tenho falado pra todo mundo é Se vale a pena pra você Investir esse dinheiro E se ele não vai te fazer falta Caso você tenha que né Entrar na justiça Ou realmente esperar Uma solução né Pra esse dinheiro Eu recomendo que você compre sim Aproveite essa oportunidade Porque A gente vai viajar muito barato Agora Se você vai ter que fazer um super esforço Comprometer o seu orçamento familiar Aí eu acredito que é melhor Você juntar né Dinheiro E fazer as coisas com mais calma Né Não se desesperar E assim Pra quem eu não indico É claro que essa empresa Né E a sua forma Ela pode ou não Contemplar o seu estilo de vida Ou com o seu grupo familiar Se você estiver viajando Por exemplo Com idosos Ou crianças Como a urbe não garante voo direto Isso pode ser um impedimento pra você Mas pra grupos que podem viajar em baixa temporada Não tem nenhum indivíduo Indivíduo do grupo com impeditivos Eu acho que o hotel urbano é uma excelente pedida E vale lembrar que assim Essas são as minhas opiniões O meu ponto de vista E em nenhum momento eu quero Tipo pessoa de você Ou a sua família Comprar com a empresa Né Mas quando me perguntam Se o hotel urbano é confiável ou não Eu faço exatamente isso Eu né Apresento os dados da empresa A minha experiência pessoal Né Que eu tive pra bonito E quantas viagens desse ano E do ano que vem Não há como garantir nada Com toda essa questão Que a gente está vivendo Eu no momento Não recomendo nenhuma viagem Pra esse ano Né Mas o hotel urbano Ele garante que ele vai honrar O compromisso deles Então ou você vai viajar Ou você vai receber Todo o seu dinheiro de volta Seja em créditos urb Ou o valor Estornado Até o momento de confirmação Do seu voo Após a confirmação do voo Vai ter uma taxa Então Se você é uma das pessoas Que se preocupam muito Se urb é confiável ou não Eu acho que saber Sobre a política de cancelamento É algo que pode te tranquilizar Né Então assim Caso a compra tenha sido Com cartão de crédito Boleto à vista Ou já tenha finalizado o pagamento De todos os boletos Né É possível solicitar O cancelamento Diretamente pelo site da urb Então o cliente vai entrar Com um e-mail e senha Lá na sua conta do site Clicar no seu nome No canto direito superior E depois vai lá Em minhas viagens E aí E ali você pode selecionar Tanto a opção de reverter em Hub e créditos Que fica na sua conta Para você usar depois Em outras viagens do hotel urbano Como também pedir o reembolso E aí o reembolso pode demorar 30 dias úteis Então tenham isso em mente E se sua compra Tivesse sido feita Através de boleto parcelado E você ainda não tiver Finalizado o pagamento Aí nesse caso É necessário entrar em contato Diretamente com a central De atendimento Para solicitar o cancelamento Bom gente Então é isso Dito tudo isso Eu quero saber Aqui embaixo Se você comprou Se não comprou Se você indica Não indica Já viajou com o hotel urbano O que você acha disso tudo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Caso vocês gostem Queiram ver Outros vídeos nesse sentido Me conta aqui nos comentários E eu estou preparando também Alguns vídeos Analisando cada oferta Do hotel urbano No momento As ofertas mais Interessantes do momento Então Se você gostou E tem interesse em algum Alguma oferta específica Fica ligado aí no canal Que eu vou postar Sobre esse local Provavelmente Tá? Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau